Oiê, tudo bom com vocês? Hoje eu vou compartilhar seis dicas pra manter a nossa cozinha organizada. Eu demorei pra chegar a esse ponto de organização, a esse nível de organização, mas hoje eu estou bastante realizada e quero compartilhar com vocês algumas mudanças que eu fui fazendo. Lógico, a gente tem que ir se adaptando, se adequando às novas cotinas, né? Quer saber? Vem comigo. Eu sou Rosana, aqui é o Mais 60, um canal que falamos sobre minimalismo e economia doméstica. Primeira dica. Há quatro possibilidades, há quatro ocasiões que você pode organizar sua cozinha definitivamente. Definitivamente é um termo forte, né? Porque eu, de tempos em tempos, eu renovo toda a organização. Vamos lá, primeiro. Primeira possibilidade de você realmente resolver a organização é quando você vai mudar de casa. Aí você tem a possibilidade de avaliar realmente os objetos que você vai levar ou não. Segunda possibilidade é quando você vai reformar a sua cozinha. Se vai diminuir os armários, se vai diminuir os armários ou se vai aumentar. Aí você também vai avaliar o que permanece ou o que não permanecerá. E também abrindo espaço, deixando espacinho para futuros elétrons. Então é um momento para você se organizar melhor com a reforma nesse seu planejamento. A terceira é aquele momento que te dá os cinco minutos. Chega de bagunça nessa cozinha. Eu arrumo, eu organizo, eu limpo e daqui dois, três dias volta toda a desorganização da cozinha. Então quando te dá esses cinco minutos, é um momento mais do que propício quando você está bem motivada para você fazer essa organização. E a quarta possibilidade, a quarta opção, é quando você se inspira com algum vídeo. Ou você se inspira com alguém, com um filme que você assistiu, sabe? E aí te dá aquele ânimo, te dá aquela vontade de organizar. Porque quando a gente faz, porque, ai, precisa, ai meu Deus, eu preciso organizar, mas eu não estou com muita vontade, muita disposição, eu estou trabalhando muito. Aí não vai, não rola. Você tem que ter aquela inspiração, aquele pique. Então nessas quatro possibilidades, avalie em qual você se encaixa. Segunda dica, a nossa área de trabalho. Quando você vai fazer o almoço, fazer o jantar, é importantíssimo que ela esteja limpa, sem nada te atrapalhando. Por exemplo, a minha pia daqui da parede até aqui, ela tem um metro e oitenta. Eu só tenho esse pequeno espaço para eu pegar a tábua, para eu cortar um alimento. Aqui, ó, aqui me sobra no máximo eu colocar o meu processador, aqui um pratinho e só. Então quando as pessoas me perguntam, nossa, por que você não tem um escorredor de louça? Eu não tenho um escorredor exatamente por eu ter um espaço muito pequeno. Eu me sinto muito bagunçada aqui. Imagina se o escorredor de louça ficasse aqui. Como é que eu ia cortar uma carne? Como é que eu ia manusear os legumes que tanto eu gosto? Então, eu acredito que você tendo uma área livre, livre de tudo, inclusive eu não coloco aqui nem um detergente, nem a esponja que eu lavo a louça, eu coloco debaixo da pia. Porque aí me dá mais espaço e dá uma sensação realmente de organização. Porque depois você corta os alimentos, você corta os legumes, corta a carne, já armazena na geladeira ou vai para o fogão para cozinhar e ponto. Você não fica com essa tua área de trabalho tumultuando. Isso deixa a gente muito estressada. Então, dá uma refletida. Como é que está aí tua área de trabalho? É a área onde mais a gente se estressa se ela está com muitas coisas. Nos armários, eu dividi por categoria. Essa primeira cestinha são os salgados. A cestinha do meio são pudins, farinha de arroz, para fazer pudim, para fazer bolo, gelatina. Essa terceira é da guloseima. Salgadinho, bolacha, chocolate. Ficou bem fácil o acesso de todos. Essa, eu diria que é a minha área fit. É o nosso café da manhã. Nozes, castanha, granola, torrada, o meu cacau, o pão integral que está do lado. Então, para todos nós, facilitou, organizou e não misturou mais os alimentos. Outra alteração na minha organização é que, na dispensa, eu não deixo nenhum pacotinho aberto. Sabe quando a gente coloca com isso aqui? Não. Abriu um pacotinho de arroz que eu costumo comprar de um quilo. Que nós usamos só três quilos por mês. Eu já armazeno aqui num pote. O feijão também. Abriu, já vem para cá. Por quê? Eu estava desperdiçando demais. Bichava o feijão, bichava o arroz mesmo, ficando por pouco tempo. A farinha... É minha geladeira. A farinha de rosca, de mandioca, torrada, que meu filho gosta, para feijoada também. Eu já dispensei para o lixo várias vezes. Então, assim, ficou organizado na minha geladeira. Fica mais fácil para eu fazer a listinha do mercado, porque eu venho aqui na geladeira, o que está aberto, eu vejo. Ah, já está na metade? Bom, então eu vou ter que comprar a próxima quinzena. Ah, lá na dispensa não tem? Então eu tenho que repor. Então facilitou muito a organização. Então na dispensa é tudo fechadinho, conforme vocês viram, não tem nada aberto. E ficou aqui o visual bacana, organizadinho, que me facilitou muito a rotina. Tanto para mim, como para o meu filho também. Essa área quente aqui, é a área que nós sabemos que mais dá dor de cabeça para a dona de casa. Tanto para higienizar, como para organizar também. Então eu optei por simplificar totalmente. Eu nem tenho aqui porta-temperos. Olha, eu só tenho o que eu vou usar nas panelas para manusear e minha tábua. Então essa organização ficou uma organização limpa, ficou clean. Porque quanto mais objetos eu tenho aqui, mais vai engordurar e mais vai bagunçar. É a mesma coisa da pia. Nós temos que ter uma área livre aqui. Então eu vejo pessoas, né? Muito comum colocar porta-temperinho pendurado aqui. Então eu uma vez por semana faço higienização dos pratos, que eu não vou mudar mesmo. Porque eu gosto, né? Então ficou bem limpa, bem clean e organizada. E tenho tudo à mão. Porque está próximo ao fogão que eu preciso para fazer os alimentos. Vale dizer que a minha cozinha é uma cozinha minimalista, com seis portas de armário e duas gavetas. Então com isso eu só mantenho as coisas que realmente eu uso. E a sexta dica é que eu não faço estoque. As nossas compras são quinzenais, eu compro por 15 dias e com isso um manuseio na dispensa e também na geladeira facilitou muito a organização. Porque anteriormente, quando eu fazia estoque na dispensa, eu tinha dois cestos. Um de doce e um de salgado. Cada vez que eu ia pegar lá um pacote de arroz ou um pacote de feijão, que estava lá no fundo, revirava. Porque tinha um, dois, três. Então além do desperdício, como eu falei anteriormente, eu mantinha tudo ali na dispensa. Às vezes o segundo pacote já estava bichado ou algumas coisas já estavam em cima do vencimento. Então eu resolvi não mais fazer estoque. No máximo, aqui em casa, os não perecíveis, eu tenho o máximo por 30 dias. Então facilita a organização, facilita o manuseio das pessoas e lógico, a cozinha é o lugar onde mais as pessoas da casa frequentam, né? Então essas foram as seis dicas. Se vocês gostaram, dá um like.